Na última reportagem da série Sobre Outubro Rosa, a gente mostra que as mulheres com câncer de mama têm direitos garantidos em relação ao trabalho, ao FGTS, ao INSS, ao tratamento rápido e gratuito da doença, mas infelizmente muitas mulheres passam pelo drama da doença sem recorrer aos seus direitos e às vezes simplesmente porque não os conhecem. Veja só. Mulheres que enfrentam o câncer de mama passam por diversas dificuldades, a perda do cabelo, das mamas, as dolorosas sessões de quimioterapia e entre outras adversidades da doença. E durante todo esse momento, as mulheres têm alguns direitos, entre eles um prazo garantido para começar o tratamento após o diagnóstico e tudo de forma gratuita. Quando é diagnosticado um câncer, existe uma lei que garante a essas mulheres que elas tenham o atendimento delas garantido num período de tempo. Então isso é muito importante levar em consideração, é um direito das mulheres. Se esse direito não for ofertado às mulheres, é possível que elas entrem com uma ação, pedindo para que esses prazos sejam cumpridos. Quando a mulher faz a consulta médica e o médico percebe que há possibilidade de ter a doença, ela tem a possibilidade de em 30 dias fazer os exames, até 30 dias. A partir dos exames feitos e do laudo que realmente comprova a doença, ela tem o direito de até 60 dias dar início ao tratamento. Caso isso não aconteça, ela deve buscar o judiciário fazendo um pedido liminar para que o judiciário conceda e o prazo normalmente da concessão da liminar é de 24 a 48 horas. Um exemplo de paciente que não sabia desse direito e escolheu fazer o tratamento de forma particular é a Bruna. Ela conta que, com medo da possível demora do tratamento, optou por fazer de forma privada. Provavelmente eu teria iniciado pelo SUS, porque o tratamento particular está saindo muito caro. São muitas coisas que acabam ficando bem caras, né? Mas realmente eu não sabia, mas com certeza eu iria procurar. Dentre os direitos da mulher com câncer está a possibilidade de se ausentar 3 dias no trabalho, sem se prejudicar, durante o tratamento. Também a possibilidade de aposentadoria por invalidez, ou o saque do FGTS. Mas para a Bruna e também para as suas colegas que estão passando pela quimioterapia, surgiu uma dúvida. Será que existe a possibilidade delas estacionarem em vagas prioritárias, ou vagas não demarcadas durante o tratamento da quimioterapia? Porque elas ficam debilitadas durante todo esse processo e fazer um deslocamento maior. Às vezes é muito difícil. Com o tratamento que nós fazemos, por vezes a gente acaba ficando muito debilitada fisicamente pelas medicações que são utilizadas. Essa debilitação acaba nos impossibilitando de estar nos locomovendo. Por muitas vezes eu vejo aquelas vagas disponíveis, não sendo usadas, ou usadas por pessoas que não precisam, enquanto nós estamos precisando dessa vaga, que está ali disponível e que eu acredito que temporariamente, sim, durante o tratamento, ela poderia ser disponibilizada para que nós usássemos. Ainda não é possível que isso seja feito em relação às vagas. Mas, segundo a Jussara, esse cenário pode vir a mudar. Há um projeto de lei na Câmara ainda, porém não foi aprovado, mas vamos aguardar para ver o que vai ser o desfecho desse projeto. Interessante lembrar também que se não há nada regulamentado a nível nacional, o município tem liberdade para poder realizar esse tipo de regulamentação das vagas e é importante para a mulher. Durante toda essa semana você acompanhou a temática Outubro Rosa, o trabalho realizado por entidades aqui, exemplos de mulheres que superaram o câncer, exemplos de mulheres que não perderam a esperança em um só dia durante o tratamento e mesmo quando ficaram sabendo do diagnóstico. E hoje, em especial, esta reportagem sobre os direitos que a mulher tem para o atendimento de saúde no Sistema Único e que, infelizmente, muitas não conheciam. E agora nós estamos aqui justamente para levar informação a você de maneira a te esclarecer sobre aquilo que pode, o que não pode, o que deve e também o que não deve.